E aí, pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBank 3.0. No vídeo de hoje, seguimos novamente a nossa série de jogos aleatórios, dessa vez com Master System, certo? É claro! O emulador está aberto, vamos dar uma olhadinha nas nossas pastas de jogos. Master System 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos dar 4. Beleza, vamos dar uma rodadinha aqui, ver se tem algum nome bacana. Montezuma, Mortal Kombat, eu conheço, Mr. Pac-Man, conheço. My Hero, My Hero é novidade para mim, então é tudo o jogo aleatório. Beleza, My Hero do Master System. Vamos conhecer o jogo. Quem puder já deixar o likezinho e se inscrever no canal, eu agradeço. Bora conhecer a moral do My Hero. O cara me deu um golpe. Opa, ó, dei voadeirinha, dei soco. Beleza. O cara me deu um golpe, me derrubou, levou minha mina embora. Ah, caramba! Nossa Senhora! Eu sou, parece que sou o Saitama, ou sou o One Punch mesmo? Ah, nossa, tomei um golpe e já fui pro saco. Tá, beleza. Vamos lá. Eu não posso... Ah, droga! É um golpe, só já morro! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ah, eu não tenho agilidade pra isso. Vamos de novo. Boa! Boa, Brabuleta! Ah, não, cara! Eu errei isso aqui e fui pro saco. Game Over! Ah, não! Não, gameplay de um minuto não. Vamos de novo. Ah, não. Vamos lá. Ah, vai me dar um golpe. Leva minha mina embora. Vamos aqui. Que sacanagem. Boadeira! Soco, soco! Boadeira! Soco! Ah, voadeira pegou nos dois. Ah, não! Tomei um socão na cara. Como você é burro. Tá. O ruim é que eu tenho que voltar desde o início do parque. Toma! 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 Ah, levanta, cara! Mira! Eu não consigo sair do parque. Eu não consigo passar por aquele primeiro prédio. Nossa senhora! Ah, caramba! Ah, agora sim! Ah, malandro! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, droga! Ah, eu tava fazendo embaixadinho com os caras que eu ia virar de novo! Não, mais uma vez. Não, Smart Hero eu gostei, cara. Eu gostei, o problema é o início, né? O cara vai e mora com a minha mina. Tá, vamos lá! Fui, meu Deus do soco! Vai, agora eu vou sair de voadeira. Ah, zé! Deixa eu ir pra frente, caramba! Soi de conta de mim! Soi de conta de mim! Soi, 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 soi! Soi de voadeira! Ah, não! Deixa eu... Tá, agora a minha meta é passar desse prédio... Ah, beleza. Deu tipo um checkpoint, alguma coisa assim. Ah, beleza. Ah, não, cara! Ah, agora eu passei do prédio... Tá, mais uma vez. Vamos lá, My Hero. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos lá, My Hero. Você é meu herói, My Hero. Tomei golpe. Deu minha namorada. Tá. Eu vou só de voadeirinha. Vamo de novo. Saravadeira. Boa, braboleta. Eu vou ficar infinito aqui, não pare de me vir. Mas eu vou fazer no ponto. Para, caramba! Ah, piorou! Ah, sai, sai, sai! Ah, não, cara! Eu dei voadeira! Sacanagem. Tá, vamo lá. No prédio verde. Ah, não acredito! Cara, eu não consigo chegar naquele prédio. Não, mais uma! Mais uma! Esse jogo vai ser muito... Eu achei legalzinho. A temática dele bater e os bonequinhos saem voando. Mas o problema... Ah, ele não corre. Ele fica correndo, né? Ah, eu tô conseguindo. Ah, não! Me buscaram. Tá, tá, tá. Mas eu cheguei longe. Cheguei longe. Cheguei no prédiozinho vermelho. Beleza. Tá desviando. Ah, passei do cara da faquinha. Churra! Diminuiu. A quantidade de inimigo facilitou um pouco. Ah, garrafinha! Consegui desviar a garrafinha! Tá, ó. Foi longe dessa vez, hein? Ah, garrafinha eu mandei longe. Beleza. Pelo que ele não corre, né? Ah, não, cara! A faca me derrubou a bunda! Não! Volta, meu filho! Tá. Pessoal, esse foi o My Hero do Master System, perdão. Eu achei bem bacaninha, pra falar a verdade. Bem divertido mesmo. Mas eu sou muito ruim, cara. É verdade. Pessoal, se você curtiu, deixa o likezinho. Se você não curtiu, pode dar dislike. Não faz mal. Mas manda por que você não gostou. Ah, você fala muito alto, muito baixo. Ah, tem barulho de controle. Ah, o joga muito toso. Sei lá. Dá o feedback positivo. Vamos aprender com a máquina aí, como é que joga. Não sou eu. É a máquina que tá jogando, certo? Muito obrigado por que assistiu até aqui, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho